Vamos então a questão de número 7. Lembrar um pouquinho, já fizemos, na questão de número 6, operações o quê? Na questão de número 6 e na questão de número 5. Está aqui, nós fizemos a parte de adição e subtração com frações. Vamos lembrar agora como trabalhar, pessoal, com multiplicação e com divisão. Está bom? Questão de número 7, vamos multiplicar a parte de trabalhar com multiplicação entre frações. Está certo? Questão 7, então. Vamos lembrar, já fizemos operações de adição e subtração, hora de começar a ver multiplicação e divisão. Só que tem um detalhe. Na multiplicação, pessoal, por incrível que possa parecer, a multiplicação entre frações é mais fácil, é mais agradável do que a parte de adição e subtração, pois não precisamos tirar o MMC. Não existe mais MMC aqui, ok? Vamos, então, o quê? Simplificar. Mas, Thiago, o que é que eu posso fazer? Lá no início, pessoal, na questão 2 ou na questão 3, você viu como simplificar, não viu? Lembra como é que você faz? Você pode simplificar. Qual é a única exigência para simplificar uma fração? É você dividir o número de cima pelo mesmo número que você vai dividir o de baixo. Tipo, se o número de cima dá para dividir por 2 e o de baixo também dá para dividir por 2, você pode realizar essa divisão, você vai diminuir os números que você tem na fração. E assim vai transformando em uma estrutura mais agradável. Vamos aplicar justamente isso agora, multiplicação de frações. Por exemplo, pessoal, já vamos começar. Quando eu bato o olho, eu tenho que... Não vai multiplicar 4 vezes 5 vai dar 60 e 5 vezes 8 vai dar 40. Tudo bem, cancela, divide por 2 dá 3 e 2, 3 meios. Terminamos? Terminamos. Chegamos ao resultado sem nenhum problema. Mas lembrando que esse é o item A. Foi um exemplo preparado extremamente didático para você não ter trabalho. Porém, pessoal, essa realidade tão simples como você está vendo aqui não vai ser a realidade de outras questões. Então, para você não ter que trabalhar com multiplicação para depois simplificar, eu vou tentar te convencer a simplificar dentro da fração original. Olha só, pessoal, por exemplo, esse número 15 e esse número 5. Os dois podem ser o quê? Como é multiplicação, eu posso, tá? Um de cima com um de baixo. Eu posso dividir os dois por 5. Se você dividir 5 por 5, fica 1. 15 pelo mesmo número que eu dividi de baixo foi 5, fica 3. Posso simplificar um pouco mais. 4 dividido por 4 dá 1. 8 dividido por 4 dá 2. Resposta, multiplicando em cima. 3 vezes 1 dá 3. E 1 vezes 2 dá 2. Então, pronto. Resultado, 3 meios. Simplifiquei para não ter trabalho. Tá bom? O que foi de vermelho eu fiz, os dois por 5. E os de azul eu fiz por 2, tá bom? Por 4, aliás. Tá aí. 3 meios. Vamos para o próximo. 12 vezes 5 sobre 24. Por mais que não seja necessário, é bom lembrar que aqui embaixo tem o número 1. E quando se fala em multiplicação, pessoal, você multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, vai ficar, teoricamente, 12 vezes 5, 60, sobre 1 vezes 4, 24. Para você não ter que começar a simplificar a partir daqui com o número maior, vamos mais uma vez tentar simplificar logo lá na fração. 12 dividido por 12 fica 1. 24 dividido por 12 fica 2. Tudo bem? Por 12 fica 1, por 12 fica 2. Quando você observa o nosso resultado, 1 vezes 5 e 1 vezes 2. 5 meios. Tá vendo? Rapidinho chegamos ao resultado. Lembrando que aqui estamos só preparando o terreno para receber os próximos assuntos do nosso curso. 5 meios. Vamos olhar agora para o item C, pessoal. O item C. Como é que vai ficar o item C? Eu estou multiplicando 1 meio por 2 terços, por 3 quatros, por 4 quintos. Tiago, eu vou multiplicar todo mundo em cima. Vai estar errado? Não. 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. Está correto. 24. Multiplicando embaixo. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Vezes 2, 120. 24 sobre 120. Está corretíssimo. Aí você vai começar a simplificar a partir daqui? Não foi inteligente. Então, o que foi que eu combinei? Vai simplificando lá no produto. Olha aqui, pessoal. Esse 2, cancela com esse 2. Está multiplicando em cima e multiplicando embaixo. Esse 3, cancela com esse 3. Esse 4, cancela com esse 4. E o resultado final? 1 quinto. Pronto. 1 quinto, o nosso resultado final. Aí, olha. Beleza? Acabou. Vamos para cá. Epa! Mas calma agora, porque eu tenho que analisar os sinais. Menos 1 meio, menos 3 quintos, vezes 15 sobre 9. Foi o que nós combinamos. Quantidade de par de sinais negativos na multiplicação fica positivo. Antes de multiplicar, a hora de simplificar. Esse cara dá para dividir por 3. Fica 1. E esse aqui de baixo também, já que é multiplicação, dá para dividir por 3. Aí, fica 3. Aí, dá mais. Dá mais. Se você pegar esse 5 e multiplicar por esse 3, vira 15. Não estou simplificando com o outro, não. 5 vezes 3 dá 15. Aí, você cancela com esse 15 de cima. 15 embaixo, 15 em cima. No final, o que vai sobrar? 1 em cima com 2 embaixo. 1 meio. Como você sabe, não precisa desse sinal de mais aqui. Então, a resposta é 1 meio. Ok? Terminamos. Aí, você vai ter agora o item E. Vamos olhar o item E. 1 menos 2 terços, vezes 1 mais 1 meio. Antes de realizar, pessoal, a multiplicação, vamos ter que descobrir quanto vale esse rapaz e quanto vale esse aqui. Lembra aquele truquezinho que eu te mostrei, fazendo direto? O bate-papo. Cadê? Está aqui, ó. Vamos aplicar exatamente o bate-papo agora, tá bom? Para fazer rapidinho. Lá vai. O número que eu tenho aqui, o primeiro número, 3 vezes 1 dá 3, menos 2 dá 1 terço. 1 terço vezes 2 mais 1, 3 meios. Pronto. Está aí as frações que eu quero. Posso simplificar, um 3 de baixo com um 3 de cima e vamos ficar com 1 meio. 1 meio. 1 meio vai ser o nosso resultado. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Sem nenhum problema. Próxima questão. Questão de número 8. Vamos trabalhar agora com frações. Vamos aprender, pessoal, a dividir frações. Já fizemos adição, já fizemos subtração, vamos para multiplicação, foi agora há pouco. E a questão número 8, ela cobra de você o quê? A parte de divisão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não se assuste, não. Mas você não sabe dividir frações. E eu não sei dividir frações. O que foi que nós aprendemos? Que uma divisão entre frações deve se transformar em multiplicação. Muito bem, pessoal. Quando você estiver dividindo frações, você vai transformar essa divisão em multiplicação. Tudo bem? Divisão se transforma em multiplicação. Divisão se transforma em multiplicação. Tá bom? Vou te mostrar. Eu tenho 4 sobre 9 dividido por 3 meios. Então, 4 nonos dividido por 3 meios. Como é que você transforma a divisão em multiplicação? Você tem aqui a divisão entre duas frações. Então, você repete a primeira, 4 sobre 9, e multiplica pelo inverso da segunda. O 2 estava embaixo, vai para cima e o 3 vai para baixo. Tá aí, pessoal. Agora sim. Repete a primeira e vai inverter a segunda. Quando você faz isso, você encontra 4 vezes 2, já que não dá para simplificar. 8 sobre 9 vezes 3, 27. Então, 8 sobre 27. Tá aí, ó. 8 sobre 27. Beleza? Simples assim. Vamos dividir 12 sobre 51, dividido por 15 sobre 34. Tá aqui, ó. Estou dividindo duas frações. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ok? Então, está aqui. Como é que vai ficar agora? O que é que nós vamos ter? Tiago, chegando aqui, será que eu consigo simplificar? Bem, pessoal. Você está vendo que no item B vai dar trabalho. Se você for multiplicar realmente, não vai ser uma sacada muito inteligente da nossa parte. Por quê? Porque se você olhar para os números, eu vou ter que pegar 12 vezes 34, vou ter que pegar 51 vezes 15. Poxa, pessoal. Vou ter que multiplicar a parte de cima e multiplicar a parte de baixo. Vai dar muito trabalho. Então, você vai acionar o que nós já discutimos. Você vai tentar simplificar. Boa! Vamos fazer isso? Vamos lá. Olha só, pessoal. Vamos procurar números que sejam números comuns para que você possa ir simplificando. Tudo bem? Vamos tentar. Olha só. Se você observar, eu tenho aqui o 12 e eu tenho aqui o 15. Certo? Vou dividir por 3. Posso? Posso. Vamos dividir esse cara aqui por 3. Fazer bem pequenininho. Por 3. E vou dividir o 15. Ou então, 51. Tiago, vamos dividir o 51. Se você quiser, não tem problema. Pode pegar o 51 e dividir por 3. Ok? 51 dá para dividir por 3. Na hora que você dividir 51 por 3, você vai encontrar a seguinte estrutura. deixa eu montar aqui agora. Depois, simplificado. Vai ficar... Vou colocar aqui. 12 dividido por 3 fica 4 vezes 34. Vou fazer devagar. 51 dividido por 3 dá 17 vezes 15. Antes de continuar, você vai se perguntar será que ainda consigo simplificar mais um pouco? Acredito que sim. Olhe com calma. Então, esse rapaz aqui, ó. Foi por 3, virou 4. Esse aqui foi por 3, virou 17. Então, por isso que a gente coloca aqui, ó. 4 e bota 17. Que a gente faz direto, ó. Dividir os dois por 3. Então, vou apagando esse aqui, ó. Só para você não ficar... Você se acostuma a fazer direto. Tá bom? Você já viu. Só para você saber quem foi que eu usei para simplificar. Agora, ó, pessoal. Bem aqui tem o 34 e aqui tem o 17. Alguma lembrança entre esses dois? Sim, claro que sim. Vou dividir o de cima por 17 e vou dividir o de baixo também por 17. Para fazer a mesma coisa em cima e embaixo. Nesse caso, vamos ficar com 4 vezes 34 dividido por 17 dá 2. 17 dividido por 17 dá 1 vezes 15. Finalmente, a resposta vai ser 8 sobre 15. 8 sobre 15. 8 sobre 15. 8 sobre 15. Perfeito. Vou cancelar agora, ó. Observe que foi para o 17, tá bom? Vou apagar agora para mostrar a você como é que a gente vai ficar fazendo direto. 17 por 17 fica 1. 34 por 17 fica 2. Isso aqui, ó. 1 é 2. Aí fica 4 vezes 2 dá 8. 1 vezes 15 dá 15. Perfeito, 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 perfeito. Ótimo. Beleza. Vamos ao item C. Olha lá. 46 sobre 38 dividido por 69 sobre 95. Divisão entre frações. Como eu não sei, eu vou transformar em agora, ó. Multiplicação, tá aqui, ó. Multiplicação. Repete a primeira e multiplica pelo inverso. 95 sobre 69. Vixe, Tiago. Vai... Tá dando muito trabalho. Pessoal, pronto. Agora você começa a visualizar realmente o que eu sempre estou batendo e estou me preocupando. Meus queridos, entenda uma coisa. quando você olha para a questão, você diz assim, caramba! Se você for multiplicar o 46 por 95, vai dar um número chato. O 38 por 69, vai dar um número chato. Você vai ter um número para você ter uma ideia. Se você pegar 46 vezes 95, você vai encontrar 4.370 em cima. Se você multiplicar 38 por 69, você vai encontrar 2.622 embaixo. Tu já pensou começar a simplificar com esses números? Um número imenso em cima, um número imenso embaixo para começar a simplificar vai dar muito trabalho, pessoal. Não vai ser uma boa ideia. O que é que você vai fazer? Vou chamar a atenção de novo. Vai tentar simplificar lá no início. Vai tentar simplificar lá nas frações que você tem no começo. Combinado? Beleza! Vamos procurar? Ah, Tiago, não estou vendo nada de imediato. não precisa. Vai com calma, vai pensando, vai analisando, vai vendo, vai puxando e vê o que acontece. Tá bom? Vamos lá. Vamos começar. Bem, eu tenho 46 em cima, eu tenho 38 embaixo, eu tenho 95 em cima, eu tenho 69 embaixo. Beleza? Vou começar pelo óbvio. Pessoal, 46 é par, 38 é par. Vou dividir esse rapaz por 2, vou fazer o que eu sei, não tenho que saber muito, vou dividir por 2. Quando eu simplifico os 2 por 2, a minha questão fica assim agora, 46 dividido por 2 dá 23 vezes 95, que eu ainda não simplifiquei, 38 dividido por 2 vai dar 19 vezes 69. Vou apagar, para você já saber direto como a gente faz. Por 2, já faz direto, 23 por 2, 19. Pronto. Será que ainda dá para simplificar um pouco mais? Vamos procurar, pessoal, vamos analisar. Esse 23 e esse 69. Será que não rola nenhuma simplificação? Como eles estão multiplicando em cima e multiplicando embaixo, eu posso simplificar. 23, pessoal, dá para dividir por 23, que fica 1. 69 também dá para dividir por 23, que aí fica 3. Está vendo? Eu já estou fazendo direto. Certo? O número que eu coloco aqui ao lado é o novo número. Eu já estou dividindo direto, já estou forçando um pouco mais seu raciocínio. Então, 23 por 23 dá 1, 69 por 23 dá 3. Ainda dá mais. 19 dividido por 19 dá 1. 95 dividido também por 19, pessoal, dá 5. Eu sei que aqui já começa a ficar um pouco mais difícil, não é, pessoal? 19 dividido por 19 dá 1. 95 dividido pelo mesmo 19 dá 5. Então, nesse caso, o nosso resultado final vai ficar 5 sobre 3. 5 terços é justamente o nosso resultado. Vou colocar de azul para ficar exatamente o mesmo padrão. Ótimo. Aqui, ó. 5 terços. 5 terços. Beleza? Está aí. o item C. Vamos analisar agora o item D. Observe que tanto no item A como no item B como também no item C eu fiz fração com fração. Fui simplificando que é uma necessidade importante demais. Olha como fica bonitinho. Já pensou, pessoal? Aquele número imenso. Ó, só para você ter uma ideia. se você não tivesse notado, se tivesse multiplicado 46 vezes 95 ia dar 4.370 em cima dividido por 38 vezes 69. 38 69 dá 2.622. Tu já pensou simplificar, 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 simplificar até chegar nesse mesmo 5 terços? Ia dar muito trabalho, pessoal, para sair desse número para chegar aqui. Muito trabalho mesmo. Então, por isso, vai simplificando com números menores que fica mais fácil você visualizar. Mas, Thiago, no item D eu estou dividindo um número por uma fração. Como é que eu faço? Boa pergunta. Vamos fazer juntos. Pessoal, o que eu tenho? O número 5 que vai ser dividido pelo número 3 sétimos que está escrito em forma de fração. portanto, o processo é o mesmo. Repete a primeira que é o 5 e multiplica pelo inverso da segunda. 7 terços. Resposta 35 sobre 3. Acabou. 35 sobre 3. Então, colocando aqui de azul não podia deixar diferente. Tentando sempre ser muito organizado porque eu sei que facilita a sua vida. Então, 35 sobre 3. Perfeito, 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 perfeito. Ótimo. E aí? Viu como foi fácil? Um número com fração? Número dividido pela fração. Então, quem for o primeiro repete e o segundo vai inverter e acaba. Aqui, ó. Vamos ao próximo. Viu o que tem de diferente? de diferente. Observe que o número aqui estava em cima e agora o número está embaixo. Então, você tem o número 3 quintos que vai ser dividido, olha, dividido por 6. Então, você vai fazer a mesma coisa. Você vai repetir a primeira e vai multiplicar pelo inverso. Vixe, Tiago, quem é que está aqui embaixo? 1, pessoal. Você pode não estar vendo, mas aqui vai ficar 1, ó. Então, 3 quintos vezes 1 sexto. Vamos ficar, então, com 3, ó, 3 sobre 30. Aqui, ó. 3 sobre 30. Legal? Aí você pode simplificar, ó. Pode simplificar aqui também, ó. Pá, pá. Está bem simples, né? Os números são pequenos, não vai ter problema. Dividindo por 3 fica 1, dividindo por 3 fica 10. Então, a resposta final vai ser 1 sobre 10. Acabou. 1 sobre 10. Pronto. resposta é o item do item E. Resposta do item E. Beleza? Vamos agora para a próxima questão. Bem, fechamos o ciclo pessoal das operações básicas envolvendo a parte de frações. Lembrando que, se você observar, não começamos ainda a discutir com números decimais. Não. Estamos trabalhando apenas com números inteiros que também podem ser escritos números inteiros em forma de fração. Viste, Tiago? Fração, número inteiro, como é que é isso? É, pessoal, porque se você souber trabalhar bem com a matemática, uma fração, ela pode ser analisada como um número inteiro, pelo menos para cálculo de simplificações e também operações. Por exemplo, quando você vai simplificar em uma fração, você está simplificando aqui, 46 com 38, número inteiro com número inteiro, por mais que você esteja diante de uma fração. Então, em nenhum momento você usa vírgula, está vendo? Você faz a simplificação em números inteiros, 19 com 95. Agora, foram operações com frações, adição, subtração, modificação e divisão. Vamos começar agora a sair dos números inteiros, dos números em forma de fração e vamos trabalhar com números decimais, números com vírgula, ok? Vamos lá, então? Transformar em fração decimal. Bem, pessoal, na questão 9, ele está pedindo fração decimal. O que você entende como fração decimal? É tentar escrever um número através de uma fração onde o denominador seja sempre o quê? um múltiplo de 10, tá bom? Pode ser 10, 20, 30, tá bom? Em fração decimal. Por exemplo, você tem aqui 13, 0,13. Esse rapaz escrito em forma de fração fica 13 dividido por 100. Opa, Tiago, vamos com calma. fácil. A parte de cima, pessoal, vai ser o número 13, ó. Observe que 13 são duas casas depois da vírgula, então, duas casas decimais, o que significa dizer que você vai colocar o 1 e mais dois zeros, 13 sobre 100, tá bom? É tanto que se você quiser voltar, nem divide, é só pegar o 13 e são dois zeros, aí você anda duas casas, ó. Se fosse a volta, pega o 13 e anda dois zeros, duas casas, ó. Uma, duas, e bota a vírgula. Então, fica 0,13. Volta para o número original. Então, tá aqui, ó. Pronto. 13 sobre 100 que você vai encontrar. Certo? Já aqui, você escreve o número como se não existisse a vírgula, pessoal. Ó, 13. O zero da esquerda não precisa, então, escreve o número todo. 232. Escreve o número todo, cheio, ó. 232. São quantas casas depois da vírgula? Duas. Portanto, você vai escrever 1 com mais dois zeros. Eu não vou nem simplificar, já que ele quer fração decimal, se você quiser, você pode dividir em cima e embaixo, né, para tentar chegar. Ó, aqui, já está de bom tamanho. 252 sobre 100. Por quê? Porque quando ele pede fração decimal, eu imagino que você, ah, se eu deixar 252 sobre 100, vai estar correto? Sim, pessoal. Ele quer a fração decimal, então, o denominador realmente tem seu múltiplo de 10, tá? E de preferência, múltiplo de 10, 100, mil e assim por diante, tá bom? Mas, na hora da prova, você não vai deixar a resposta 232 sobre 100. Não vai ter essa resposta lá. Você vai ter que simplificar. E como nosso objetivo aqui é realizar uma boa revisão, vamos continuar. Aqui a fração já está de bom tamanho, mas vamos simplificar. 232 sobre 100. Você vai dividir em cima e embaixo por 2, ou, quem já conseguir notar, em cima e embaixo por 4. Que tal? Já estou forçando um pouquinho mais o raciocínio. 232 dividido por 4, você já encontra, então, em cima, 58, olha aí, fazendo mais rápido, e 25. Então, essa fração é igual a essa, 58 sobre 25, que provavelmente é essa daqui que vai estar na sua prova para você marcar a opção, tá bom? Eu já fiz aqui deixar na forma aí retutível. Tudo bem? 58 sobre 25. Legal. E esse rapaz, do mesmo jeito, não vai ter nenhuma diferença. Você escreve o número todo, o número todo, 35. Zero à esquerda, é desnecessário, 35. Bote o 1 e conte quantos zeros, quantas casas? A quantidade de casas, a quantidade de zeros. 1, 2, 3. Duas casas, dois zeros, duas casas, dois zeros, duas casas, dois zeros. Então, 35 sobre 1.000. 35 sobre 1.000 é justamente a minha fração decimal. Mas, claro, que nós vamos agora o quê? Simplificar. Nosso objetivo é justamente deixá-lo na forma irredutível. 35 sobre 1.000. Igual. Igual. Vamos dividir em cima por 5. Observe que ele é múltiplo de 5. E debaixo também múltiplo de 5. Então, vamos ficar com 7 sobre 200. 7 sobre 200 é justamente o que você vai encontrar como fração na forma irredutível. São iguais, são equivalentes às duas frações. Provavelmente, essa seria a sua resposta. Então, você tem, você tem, na realidade, 0,035 igual a 35 sobre 1.000, que é igual a 7 sobre 200. Está aí o que você vai encontrar. Beleza? Então, pessoal, perfeito, 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 perfeito. Bem, já fizemos nove questões. Já foram quatro vídeos dessa parte inicial. Eu vou precisar de mais uns quatro para terminar essa parte básica. Porque eu quero mostrar para você ainda o que é que nós temos aqui. O que é que eu ainda separei ainda de questões. Aqui, eu fiz o contrário. Só para você sentir um pouquinho o que tem ainda para ver nos próximos vídeos. para você se sentir, digamos assim, empolgado a ver os próximos vídeos. Bem, fizemos aqui, pessoal, a parte de simplificação. Fizemos a sua estrutura direitinho. Certo? Aqui, em forma de números decimais. Passamos agora para essa situação onde você deixa de escrever número decimal em forma de fração e passa agora para escrever a fração em forma de números decimais. decimais com vírgula. Está bom? Está aí. Depois, mostrar como se chega a uma dízima periódica. Depois, vou te mostrar como é que você chega a fração geratriz. Transformar a dízima na fração e já fizemos a fração em dízima. Multiplicação com números decimais. Vamos fazer a parte de operações com números com vírgula. Então, tem muita coisa bacana ainda pela frente. Então, no próximo vídeo nos encontramos. Mas você não vai esperar por mim. Você já vai começar a fazer. Beleza? Até daqui a pouquinho, pessoal. Um forte abraço. Tchau, tchau.